Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Masala Putz aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire E hoje, galera, é um vídeo diferente, gente Tá em outro servidor aqui pra trazer essa novidade muito bacana Que eu já vi muitos youtubers falando que talvez chegue aqui no Brasil, mano Será que vem, mano? Vocês já vão saber, vocês já viram na tumba e já sabem o que é, né? Então já lasca o like aí, se inscreve se não for inscrito E vamos que vamos, galerinha Agradecer aí a galera que se inscreveu lá no canal secundário, no canal das lives Que nós batemos uma meta de 500 inscritos Agora estamos rumos a 1k, né? Mil inscritos Então vai lá, galera, se inscreve lá, dá essa força pra gente O sorteio, mano, muita gente vai vir aqui nesse comentário perguntando E aí, o sorteio? Vai ter? Vai ter? Conseguiu 500? Vai ter sim, mano O sorteio vai ser dia 14, domingão, tá? Vai ser o sorteio Pra participar é só você se inscrever aqui no Marcelotec Se inscreve lá no Tielo FF Me segue no Instagram E volta lá no Tielo FF e comenta no último vídeo Hashtag 314 Dimas Só isso, mano Fez isso aí, tá valendo Já tá participando E o sorteio vai ser domingo, beleza? Então pra participar é fácil, mano O link do vídeo pra você participar e comentar Vai tá aqui embaixo, tá? Não é nesse vídeo pra você comentar, não, tá? Aí no vídeo lá do outro canal, tá? Beleza? Dito isso, vamos lá Então vamos aqui, mano Vamos ver o que tem de novidade aqui, cara Muitos YouTube falaram aí E mostraram aí A nova skin que tá chegando, mano Que skin top Se liga primeiro nesse clipezinho Que da hora, velho Tá aqui no Instagram deles Eu vou tá passando aqui na tela pra vocês Confere aí, mano Que clipe da hora, velho Vamos lá, vamos conferir Se liga aí Solta aí, DJ Vai, vai Solta aí Solta aí o bagulho Essa apertura aí, ó Show Meio retrô Assim no estilo Isso aí, mano É pra apresentar A nova skin que tá chegando Olha ela aí, velho São duas Três Quatro skins, mano Chegando aí Dizem que essa segunda É a que vem para o Brasil Mas eu acredito que venham todas para o Brasil Muito massa Pack 4 Em breve, né E também Tem um outro clipezinho, cara Que é esse que vai passar agora Aí pra vocês verem Se liga, se liga Essa é a primeira skin Que tá aqui Que a gente já vai ver os detalhes dela já já Se liga, se liga Muito da hora, mano Espero não pegar direitos autorais Por causa desse clipezinho aí Insanamente insano, né, galera? Gostou? Dá like Dá like, velho Dá like Vamos lá Vamos aqui então na loja E vamos ver ela aqui no evento Mano, o evento tá aqui E eu já vou estar mostrando aqui pra vocês Eu já fiz o evento traduzido Bonitinho Não é esse que tá aí, tá? Eu vou abrir aqui a página Aqui, onde é que eu larguei ela? Aqui, velho E esse aqui, ó Cluber da moda, mano Esse é o vídeo, tá? São cinco giros aqui Nesse evento São cinco giros Você vai girando E vai ganhando aqui, ó Cinco giros pra você ganhar Essa caixinha, ó Incubadora Valsh Ó Valsh Royale de Armas E Vale Diamante Royale Então aqui você pode ganhar Um Diamante Royale Tantos diamantes Não sei quantos Vai ser aleatório Aqui você pode ganhar, então Arma Royale E aqui você vai ganhar Incubadora Royale Da hora, né? E aqui, mano Como que funciona o evento? Você escolhe dois itens Que você não quer Eu já escolhi esses dois Escolheu os dois Você marca Pronto Aí só confirmar aqui, ó Pá Esses dois já não vão cair mais Aí você só vai agora Só com os que já tem aqui O primeiro giro é de nove E a cada giro Ele vai aumentando Beleza? Já eu vou fazer aqui Um girozinho aqui Pra gente ver Vai que a gente dá sorte De pegar aqui, né, mano? Vamos ver aqui no novo aqui, ó Essa aqui é a skin Olha só Que top, velho Epa Minha música de fundo Agora sim Olha só que top, velho Fonezão da hora Mochilinha de lado aí, ó Esse cara, mano Na real, velho Sem preconceito Mas que parece um traficante Parece, velho Essa bolsinha aqui Onde carregar as paradas, velho Eita É verdade Quer dizer Às vezes não Comenta aí O que você acha Olha esse tênis, doido Que tênis da hora Dá um zoom aí, editor Dá um zoom aí nesse tênis Olha aí, mano Que da hora Esse tênis, doido A calça tá top A camisa Mano, essa skin tá show Você pode usar separada aí, ó O cabelinho Bacana A camisa A camisa já vem com o fone, mano Olha que top, velho A calça Também você pode usar separada E o tênis Que é o que eu mais me interessei aqui Desse kit todo, mano É esse tênis, doido Aproveitando o embalo Já que a gente tá aqui Na loja do Vietnã Vamos dar uma olhada também Nessa outra skin aqui Que é a skin Pacote salva buia Também muito Mano, a Garena tá acertando nos tênis, cara Comenta aí se você concorda, velho Olha esse tênis, mano Dá um zoom aí, editor Simbora, simbora Olha aí Eu falava um zoom, editor Eu mesmo sou editor Vamos lá Olha aí, ó Olha que tênis da hora, velho Chique show, né Vamos ver aqui, ó A calça A calça eu não gostei Porque eu não gosto de bermuda, velho Eu não sou muito fã de bermuda, não Ó, tem uma pranchinha ali atrás, ó Não é uma prancha, mano Isso aqui é uma boia Ele é um salva-vidas, né A camisa As boinhas no braço ali, ó Show de bola, hein E o chapéuzinho, bem zoeiro Cabelinho azul aí, ó Da hora, velho Então isso é o que tá tendo aqui nesse evento E como eu disse Agora sim A segunda parte do vídeo Que vocês estão interessados Chegou aqui também Um evento muito da hora Que é um evento de recarga Que já veio para o Brasil, tá Que é o evento de diamante Como é que funciona isso aqui O evento de diamante É quanto menos diamante você tiver Maior vai ser o desconto No pacote de 520 diamante Por exemplo Se eu tivesse Mais de 498 diamantes Eu pagaria Nesses 520 diamantes 17,99 Se eu tenho entre 250 e 498 Eu pago 12,99 Se eu tivesse De 100 a 249 Eu pagaria 8,99 Mas como eu só tenho 2 diamantes nessa conta aqui Quanto que eu vou pagar Em 520 diamantes, mano 4,39 Doido Muito barato Então galera Eu não costumo comprar aqui não, velho Mas dessa vez, olha lá Já cliquei em comprar Já foi Já tá lá Porque é muito baratinho 520 diamantes por 4,39 Cara Que da hora, velho Só que essa compra Não conta aqui Para recarga, tá? Tá beleza Não contou Eu fiz a recarga Mas não conta aqui Porque é um pacote especial Vamos lá Vamos tentar Então lá, mano Vamos tentar pegar, velho Aquela skin Será que eu vou ser o primeiro Velho a pegar essa skin? Eu ainda não vi ninguém, mano Pegando essa skin Comenta aí se você já viu Alguém pegando ela Mano Eu já vou direto lá nela Porque a gente vai tentar Pegar ela, mano Que eu tô doido Pra ver essa skin, cara Então esse vídeo merece o like, hein? Nove diamante Spin Lá e vai Vou marcar aqui Pra não aparecer novamente Confirmar E... Foi, 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 foi Não, ganhei o pacote da praia Vou confirmar aqui, beleza? O segundo giro Vai ser por 19 dimas Vamos ver E galera Quando você coloca diamante Em outra conta De outro servidor Não tem como você mandar presente Pra sua conta do Brasil, tá? Então Nem tem como eu Daqui mandar pra minha conta, velho Infelizmente Vamos lá Spin de novo 39 Galera, esse vídeo tem que dar bastante like Pra pagar Esse diamante Pelo amor de Deus Me ajuda aí, cara Dá like aí Compartilha o vídeo Nada Vamos lá 69 Depois eu vou ver quanto que eu gastei, velho Já tô indo pra 100 diamantes, hein? Nada Caixa dessas caixas 99 agora Já tô indo pra 200 diamantes Cara Provavelmente vai ser o último O último vai ser ela Porque sempre assim, né, mano 199 Se não vier agora, velho Acabou de diamante E não peguei nada aqui, hein? Veio Veio Eita, nossa senhora Clica no curtir, velho Dá um like Dá um like, velho Caraca, maluco Primeira vez que eu gastei Mano, quanto foi que eu gastei nessa brincadeira? Deixa eu ver aqui Olha lá 99, 199, 199,99 Mano, depois soma aí, ó 434 dimas, moleque 434 dimas Eu consegui Todas essas caixas aqui Consegui Mano, compensou, hein? Mas também, velho Faz trocentos anos Que eu não Ainda não Valsh De diamante 2 Ticket de arma royale Faz tanto tempo, mano Que eu não Que eu nunca recarreguei Aqui nessa conta Primeira vez Só pra fazer esse vídeo Porque eu queria muito Mostrar pra vocês Essa skin, cara Vamos lá, então Vamos lá pegar a skin Vamos aqui no cofre Diz que tudo vem pro cofre Você pegou ali Vem direto pro cofre Ele tá em pacote Aqui, velho Tá aqui ele Deixa o like, galera Que olha só, mano Que pacote da hora Vamos equipar já ele Tudo aqui, galera E vamos ver Mano, olha só Que massa, velho Que da hora, hein? Que top, velho Que top Que top Que top Que top Esse tênis Deixa eu só testar uma coisa Que eu ganhei um peitoral Aqui por 3 dias Olha, velho Como fica massa assim, hein? Fica muito top, velho Se colocasse aqui Um chapéuzinho pra trás ainda Olha aí, velho Que da hora Mas vamos com ela toda aqui Vamos colocar toda Em outros aqui Eu ganhei os tickets Os vouchers Show de bola, né, galera? Muito da hora, mano Comenta aí se você gostou Desse vídeo Se você gostou de ver aí Essa skin E comenta se você quer Ganhar ela, cara Dependendo de quanto Ela vem para o Brasil Quem sabe a gente pode Tá presenteando alguém aí, velho Tudo depende de vocês, mano Deixa o like Compartilha o vídeo Vamos fazer aí Bater esse vídeo aqui Bastante visualizações Bastante like Pra gente tá trazendo Muita coisa bacana pra vocês Beleza? Então, galera Esse é o vídeo Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui! Olha aí, mano Que da hora, velho Olha só, cara Eu achei muito top Essa skin Tá vendo aí, galera? Muito chique, né, mano? O tênis, então, velho Esse tênis eu achei da hora, mano Olha aí Show de bola, né, mano? Olha aí Essa bolsinha aqui Essa bolsinha devia dar de você carregar mais coisas, né, mano Olha o fone É, velho É muito da hora mesmo essa skin, velho Gostei demais dela Topzeira, galera Tomara que venha logo para o Brasil Pra gente que tá podendo jogar com ela Eu achei muito da hora Mano, carrega tudo É, velho É, velho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau